E já com a informação pra você, uma clínica médica e um laboratório clandestino foram interditados pela Vigilância Sanitária por funcionarem em descumprimento das normas sanitárias no tabuleiro do Martins. O repórter Ivan Lemos vai voltar ao vivo. Ivan, é um risco à saúde pública. Quais foram as irregularidades encontradas? O risco, com certeza, Bruno, e foram muitas irregularidades. Não tinha responsável técnico, não tinha condições de higiene e o principal, não tinha autorização da Vigilância Sanitária pra funcionar, porque a Vigilância só autoriza quando há as condições de funcionamento desse local. Vou conversar agora com Ayrton dos Santos, que é chefe especial da Vigilância Sanitária de Maceió. Ayrton, boa noite. Uma série de irregularidades ali, onde funcionava uma clínica e também um laboratório clandestino. Pois não, muito boa noite, Ivan Lemos. Protase e todo o povo de Alagoas. Claro, qualquer clínica ou laboratório, hoje, pra funcionar, ele precisa realmente ter autorização da Vigilância Sanitária, né, de Maceió. Haja vista que essa clínica e clínica e laboratório, nós consideramos como clandestino, porque não tem autorização da Vigilância Sanitária. Alguns serviços que eles fazem lá, sem ter, assim, responsável técnico, sem ter lá uma pia, sem ter água corrente, né, não tem contrato com a empresa que faz a coleta dos resíduos. É um risco sanitário à saúde das pessoas, portanto, a Vigilância Sanitária interditou e eles irão pagar a multa que varia de 180 a 38 mil reais. Chega a ser até difícil de acreditar um laboratório funcionando sem uma pia, né, um lugar que poderia até fazer exames ali. Não se sabe que resultado esse exame teria sem essas condições básicas. Claro, eu acho que é uma falta de respeito muito grande para com os pacientes, viu, Protásio. Haja vista que tem algumas clínicas e laboratórios também, pra se obter o alvará sanitário, é preciso também um projeto arquitetônico para que realmente ofereça um serviço de qualidade aos pacientes. Portanto, a Vigilância Sanitária está de olho vivo, Protásio, cuidando da saúde do povo de Maceió. Como que vocês chegaram até essa clínica? Foi denúncia? Foi trabalho de inteligência da própria vigilância? É, todas as nossas, o nosso trabalho, nossas fiscalizações são através de denúncia ou fiscalização de rotina. Nesse caso, o Protásio foi fiscalização de rotina e lá detectamos que realmente a clínica é clandestina e além de fazer atendimento médico, é um laboratório e não tem sequer uma documentação da Vigilância Sanitária do Maceió. Ele precisa, ele tem 30 dias pra se adequar com uma norma sanitária e tem que comparecer realmente à Vigilância Sanitária pra que seja orientado e procura responsável técnico, CNPJ, alvará sanitário. Ele precisa realmente ter respeito e saber o que é que ele pode fazer, qual tipo de serviço que ele pode fazer. E mais, Protásio, também não tem um contrato com a empresa que faz a coleta do resíduo, porque esse resíduo tem que tratar com a empresa especializada para ser, além de ter boas práticas, além de ele ter a obrigação de ter boas práticas no local, ele tem que ter essa empresa especializada pra destinar esse lixo, esse resíduo, esse lixo hospitalar para um local adequado. O senhor falou a importância da denúncia e quem estiver percebendo esses locais em situação irregular, uma clínica clandestina, como o senhor mesmo disse, laboratório clandestino, o que deve fazer, como entrar em contato com a Vigilância Sanitária? Pois é, o importante é que nossos clientes, os consumidores também, são os melhores fiscais. É só ligar para o nosso WhatsApp, 8752-2000, 8752-2000. Nós funcionamos 24 horas, pode mandar mensagem de texto, fotos, que vamos estar sempre à disposição da população de Maceió. Muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Então, um local ali que funcionava de clínica e laboratório clandestinos não tinha autorização da Vigilância Sanitária, não tinha condições básicas de funcionar interditado, então, no tabuleiro do Martins. Volto com você, Bruno.